Salve moçada, seja bem-vindo, meu nome é Hugo Gacês e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as regiões importantes do SDXPY principalmente os pontos de negociações que a gente pode estar esperando para os próximos dias aí no SDXPY no mercado financeiro, na modalidade day trade. Então se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal toda semana aí rola um videozinho novo ensinando como você negociar no mercado financeiro, se tornar um trader consistente sem ilusão, sem enrolação. Então, já se inscreveu? Já deixou o like? Agora, se você já está aqui, já é inscrito no canal, já chega deixando aquele like aí para ajudar a gente, beleza? Então, vamos para o vídeo. Então olha só o que a gente tem aqui no SDXPY, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente poder falar melhor sobre o SDXPY a gente já tem um rompimento de uma região, a gente vai ver isso aqui agora no gráfico semanal do preço deixa eu só pegar aqui o SDXPY limpão, vamos falar um pouco aqui sobre o SDXPY nesse último diazinho, último dia do ano, né? Praticamente aí, né? o que a gente pode estar esperando para o SDXPY nesses próximos dias aí principalmente nesse começo de semana e começo do ano aí de 2022, beleza? O SDXPY, ele tem um ciclo e esse ciclo, ele vem durante muito tempo se a gente trabalhar com isso, o que a gente tem que entender aqui? Como é que funcionava o ciclo do SDXPY ou como é que está funcionando o ciclo do SDXPY? A gente tem essa região de resistência aqui do preço que ela está em torno ali de mais ou menos em 114.723 então era uma região que a gente percebe claramente aqui no gráfico mensal que toda vez que o preço chegava lá, ele retornava então isso daqui é um ciclo do preço toda vez que ele chegava aqui, ele retornava ele via retornar até mais ou menos essa região a gente pode trabalhar com essa situação de suporte aqui do preço que está um pouquinho mais clara mais ou menos 114.779 e pode trabalhar também com essa região de suporte aqui de mais ou menos 102.526 então o que que isso daqui está formando? a gente tem uma resistência, a gente tem um suporte isso daqui é um canal então esse canal é chamado de ciclo o que que isso aqui está querendo dizer? toda vez que o SDXPY chegava na resistência, ele voltava para buscar o suporte toda vez que ele chegava na resistência, voltava para buscar o suporte toda vez que ele chegava na resistência, ele tenderia a voltar para buscar o suporte só isso daqui era o ciclo do SDXPY durante muito tempo mas o que que a gente está vendo aqui agora? a gente está vendo um rompimento dessa região a gente já teve uma tentativa de rompimento no mês de novembro que esse mês aqui, essa vela na verdade é a vela do mês de dezembro e essa vela passada, essa vela vermelhinha aqui do lado é a vela do mês de novembro então a gente teve uma tentativa de rompimento e a gente teve até uma acumulação do preço aqui se a gente jogar isso no gráfico semanal e principalmente lá no gráfico diário a gente consegue ver essa acumulação de forma um pouco mais clara quer ver? vamos jogar ela aqui? eu vou só traçar uma linha aqui embaixo nessa região de suporte essa linhazinha aqui é laranja vamos deixar ela mais ou menos nessa região aqui e vamos ver isso aqui lá no gráfico diário olha só toda essa acumulação no gráfico diário eu já tive até um rompimento dessa região então eu já tive uma possível confirmação do preço um pouco mais rápida de que o preço ele tenderia a estar buscando as próximas regiões e principalmente ele tenderia a estar saindo de todo aquele ciclo que eu acabei explicando mais cedo então como é que você deve estar se comportando aqui no SDJPY principalmente nessa abertura de mercado que a gente vai estar esperando cara, assim, por essa ser uma região muito importante mas assim, muito importante de verdade é muito importante também que você espere uma confirmação um pouco maior espere realmente que haja um rompimento, uma confirmação haja um fechamento do candle dos gráficos maiores e aí eu indico um fechamento do candle lá do gráfico semanal para você poder ter essa confirmação que o preço ele vai tender a subir porque tendo essa confirmação, esse fechamento acima dessa região de 114.723 está claro e evidente que ele vai tender a sair desse ciclo e aí quando ele tende a sair desse ciclo ele vai tender a buscar outros níveis de região o outro nível de região vai ser simplesmente a projeção de Fibonacci até aqui em cima então ele vai tender a estar buscando os próximos níveis se a gente faz a projeção dessa região a gente vai ver que ele vai provavelmente chegar a mais ou menos até essa regiãozinha aqui de 125.943 você tem uma oportunidade de estar pegando mais de 10 mil pontos está entendendo como 2022 para o SDU Stop Y ele está apresentando umas ótimas oportunidades essa última semana de dezembro não é uma semana para a gente estar operando por mais que tenha dado alguns pontos de entradas e tenha sido até melhor do que as semanas iniciais de dezembro mas é uma semana melhor para você estar aguardando uma confirmação do preço e é exatamente essa confirmação que eu vou esperar no SDU Stop Y aqui exatamente ele fechando no gráfico semanal e até mesmo se tiver essa confirmação no gráfico mensal também porque como é final de mês se tiver esse fechamento no gráfico semanal aqui em cima tem o fechamento acima da região iniciando o rompimento e rompendo confirmando o rompimento acima dessa região também no gráfico mensal então a gente tem duas confirmações então cara, para 2 de janeiro domingo ali na abertura do mercado a gente vai ter ótimas oportunidades eu estou gravando esse vídeo hoje são 29 de dezembro então já vai funcionar para a abertura do mercado lá no domingo então hoje a gente tem uma oportunidade principalmente se tiver esse fechamento do preço aí sim a gente vai estar indicando que o SDU Stop Y ele vai sair desse ciclo de movimentação aqui e a primeira região nas negociações que você vai tender a buscar lá no gráfico H1 no gráfico M30 até mesmo lá no gráfico M15 vai ser com o alvo inicial aqui porque olha essa região essa movimentação aqui também no passado do preço então o que está dizendo? está dizendo que ele pode chegar nessa região de mais ou menos 119,510 um pouquinho mais e voltar para o ciclo aqui de dentro de 114,723 e 102,523 mas daqui para cá são 4.900 e quase 5.000 pontos então você tem uma oportunidade de estar buscando ótimos resultados no SDU Stop Y no gráfico M15 se essa confirmação de rompimento acontecer e você jogar lá no gráfico M15 você espera a formação da tendência aqui a tendência era a joga formada na verdade encontra as regiões encontra um suporte do preço e encontra uma resistência e cara aguardo o rompimento mas você só vai poder ter esse comportamento se o SDU Stop Y no gráfico semanal e no gráfico mensal ele fechar acima dessa região de 114,723 como ele está oscilando aqui em cima e olha isso daqui no gráfico cara, no gráfico M15 lindo porque a gente vê o preço ele respeitando perfeitamente como suporte então a gente tem mais uma evidência de que realmente ele vai tender a fechar acima dessa região e a gente percebe até que o preço ele tenta voltar o SDU Stop Y para o ciclo anterior mas ele não está conseguindo então a gente tem umas boas situações do preço para poder o preço ele continuar subindo e vir buscar até aqui olha o tanto de oportunidade aqui olha o tanto de oportunidade aqui vir buscar até aqui essa região de 119,451 e aí olha o tanto de espaço que você tem para estar buscando aqui de operação então você deve realmente estar se comportando você deve realmente estar tendo essa cautela e não estar se afobando porque essa é uma região importante e caso confirme esse rompimento a gente vai ter ótimas oportunidades aí nas próximas semanas acredito até que no próximo mês de janeiro aí também será de boas oportunidades então assim, cautela não precisa se desesperar é uma região muito importante do SDU Stop Y então a gente realmente tem que aguardar o preço ter essa confirmação se até o fechamento da semana ele começa a voltar para cá e começa a oscilar abaixo dessa região de 114,723 é mais uma situação que o SDU Stop Y ele vai, não vai continuar subindo ele não vai romper essa região de resistência que ela é muito importante então ele vai tender a voltar para o ciclo anterior que é aquele ciclo lá do canalzinho de mais de 10 mil pontos beleza? então é assim que você deve se comportar para o SDU Stop Y é assim que você deve esperar as regiões importantes aí e a gente vai simplesmente ver o que vai dar é claro que a gente sempre tem que operar com gerenciamento de risco é claro que a gente sempre tem que trabalhar com hipótese de que uma negociação ela pode dar stop mas se você tiver traçado o seu plano de negociação certinho esperar as regiões ideais é muito mais provável que a sua negociação ela tenha boas oportunidades e você se desenvolva como trader consciente valeu? então se você curtiu aí deixa o like, se inscreve no canal e esse vídeo aqui cara, porra isso aqui é um curso, cara isso aqui vale mais do que realmente qualquer curso que você joga aí sobre day trade no mercado financeiro principalmente sobre o mercado financeiro valeu? vamos junto feliz ano novo valeu demais aí que você que me acompanha 2021 2022 tem mais, hein? vamos que vamos vamos junto valeu, tchau, tchau